Falta na área e Roberto Gaúcho completa de cabeça, Cruzeiro 1 a 0. Paulo Roberto bate falta, o goleiro não segura e o zagueiro tenta tirar e quase faz contra. Um tumulto no meio da partida. O presidente da patrocinense, Ronaldo Correia, invade o campo e agride o jogador Douglas. Ele é cercado pelos jogadores do Cruzeiro e começa uma confusão no campo. O preparador físico do Cruzeiro também entra na briga. A polícia entra em campo e o jogo fica interrompido por alguns minutos. Aos 43 do segundo tempo, a patrocinense empata. Depois do escanteio, Ademar completa de cabeça. Final patrocinense 1. A comprança da falta, ele subiu e cumprimentou o goleiro Claudinei abrindo o placar. Cruzeiro e o RT. Paulo Roberto cobra falta e depois do bate e rebate, Roberto Gaúcho fez de cabeça. 1 a 0. A comprança de falta em dois toques. Paulo Roberto tocou para Edson e chutou forte. Final, Cruzeiro 2, o RT 0. Luizinho, Roberto, passou bonito, passou bonito, passou bonito. Olha o cruzamento. Olha, tocou contra, tá no filo. Canário contra no cruzamento de Roberto Gaúcho. Que golaço do Nouvellas. Um golaço aos 26 minutos da intermediária. Ele bateu no trinco da gaveta do Giovanni. Cruzeiro. 2, mamoré 0 no Mineirão. Olha o primeiro posto do Betinho. Cleisson. Tá no fim. Olha o Toto, saiu o goleiro. Tocou por cima. Tá no filo. Toto até que enfim procurou e achou o seu... E do lado o Roberto. Ainda é ele. Ramon. Bateu, entrou. Tá no filo. É o quinto gol do Cruzeiro. Ramon Menezes aos 37 minutos. Uberlândia e Cruzeiro no parque do Sabiá. Ataque no Cruzeiro. Zelão é derrubado na área por Alex. Paulo, Roberto. Ele vai lá. Bate bem. 1 a 0 Cruzeiro. Renato Gaúcho fazendo a sua segunda apresentação no Cruzeiro. Que golão de classe. Cruzeiro 2, Uberlândia 0. Falta contra o Cruzeiro. Amadeu bate. Márcio Flores cabeceia e diminui. Cruzeiro 2, Uberlândia 1. Mas o zagueiro Alex resolve dar um presente ao Roberto Gaúcho. Ele toca para Edson marcar. Cruzeiro 3 a 1. Outra vez Renato Gaúcho. Ele disputa a bola com uma mão na área. É derrubado. É pênalti. Não tem lero lero. Paulo, Roberto. Ele de novo. Vai lá. Bate bem. Que bomba. Uberlândia 1. Cruzeiro 4. Placar final. O que deu para o Clayson? Para o Clayson. Penetrou. Saiu o goleiro. Ele desviou. Remeto. Danupino. 15 minutos e 15. Piada do Roberto Gaúcho. Clayson entrou. Penetrou. Levantou a bola. Renato veio no oportunismo. Betinho. Grande bola do Renato. Está jogando bem de calcanhar. Atravessou Douglas. Danupino. Dois minutos. Uma jogada linda de ataque do Cruzeiro. Paulo Roberto. Renato. Está no pivô. No cruzamento da direita. Renato apareceu como um foguete pelo meio da área. De cabeça. Cobre e faz. Cruzeiro 1 a 0. De novo no repeteco. Da pênalti. Pênalti. Renato cobra. Claudinei para a esquerda e bola no canto direito. De novo. Renato ainda teve chance de fazer mais um. Claudinei não deixou. Cruzeiro 2. Nacional 0. Placar. O Sinão devorou para fazer o gol da vitória. Depois da jogada de Betinho na esquerda. A bola sobrou para Clayson. Só empurrar para as redes e fazer 1 a 0 o Cruzeiro. A jogada da área. Domina e manda uma bomba na trave. Na volta Edson acerta o canto esquerdo do goleiro. Cruzeiro 1 a 0. Roberto Gaúcho recebe na linha da área. Engana três adversários. E dispara no ângulo. Um golaço. Cruzeiro 2 a 0. Paulo Roberto bate falta da direita. Roberto Gaúcho sobe e faz de cabeça o terceiro gol do Cruzeiro. Veja de novo. Roberto Gaúcho é lançado na esquerda. Ele avança, entra na área e toca para Edson acertar uma bomba no ângulo direito de Ailton. Outro belo gol. Cruzeiro 4 a 0. Foi para a área. Paulo Roberto também. Luizinho também. Olha o Clayson. Dá no! Filó, 36 minutos. Clayson. Tirou, é o Zipa. Olha o Luiz Fernando. Direto. Dá no! Filó, complicou tudo a defesa do patrocinense. Luiz Fernando vem na sobra. Bateu seco. Aos 35 minutos. Fazendo... Ligando com o Luiz Fernando. O Luiz Fernando, de uma boa forma, ocupou de novo a posição. Na cabeçada do Clayson. E no retorno, o Clayson fez. Aí pegou de esquerda. O primeiro gol do Cruzeiro. Aí o gol de empate do Mamoré. Também. Na saída do goleiro do Cruzeiro. O uniforme do Mamoré é igualzinho do Nacional de Medellín. É. É verde. Futebol melhora um pouco, né, Clayson? É. O Mamoré mandou essa bola na praga aí, ao centroavante aí do Mamoré. O goleiro do Cruzeiro é o Gilberto. Muito bom goleiro. Saiu do Júnior do próprio Cruzeiro. Aí o gol do Clayson. Segundo gol. O jogador chama-se Clayson, viu, gente? Tem nada a ver de Clayson aí, não. É Clayson mesmo. E nem Clayson. E nem Clayson. É Clayson. Em 58 minutos, Rogério Lages lançou o Zelão na direita. O lateral passou pelo goleiro, foi a linha de fundo e cruzou para Toto abrir o Pacar. No segundo tempo, o Cruzeiro voltou disposto a aplicar uma goleada. Clayson tabelou com o Toto e o centroavante foi derrubado na área. Pênalti. Na cobrança, Betinho fez Cruzeiro 2 a 0. O terceiro gol não demorou muito. Amadeu cortou mal um ataque e na sobra Toto acertou um belo chute de fora da área. 3 a 0. Aos 15 minutos, Zelão foi lançado na área. Dominou no peito e bateu para o gol. Moacir não segurou firme e Afonso completou. Cruzeiro 4 a 0. Ataque pela direita. Afonso saiu de dois adversários e cruzou para Betinho fazer mais um. 5 a 0. 34 minutos, o gol mais bonito do jogo. Afonso cruzou da direita, Toto escorou de cabeça e Aguinaldo fez de meia bicicleta. Este vale até replay. Já nos descontos, o Cruzeiro voltou a marcar. Nonato levantou na área e Toto completou de cabeça, fechando o placar. No turno da... Chegou junto o Fabinho. Tá no pilô. Na sobra, Roberto Gaúcho. Betinho tentou a cabeçada. Chegou junto com ele o Fabinho. Na sobra, Roberto Gaúcho faz Cruzeiro. 1 a 0. Defendeu a bola, vai entrando. Tá no pilô. Na saída do goleiro, a bola bateu no Elton, subiu e caiu lá dentro. Cruzeiro 2, Araxá. Zero no Mineiro. Pro Formigão do outro lado. Chegou nela, bateu. Tá no pilô. 37 minutos do primeiro tempo. Goiadeiro cruza da direita e Toto sobe para marcar de cabeça. Cruzeiro 1 a 0. 8 minutos depois, a jogada se repete. Agora pela esquerda. Edson levanta na área e Toto outra vez faz de cabeça. Segundo tempo, 6 minutos. Cleisson faz boa jogada pela esquerda e cruza. Toto completa para marcar o nono gol dele no campeonato. Cruzeiro 3 a 0. Aos 29 minutos, Paulo César corta mal o cruzamento de Ronaldinho. E Lila de virada diminui para o Democrata. Agora o gol mais bonito do jogo. Goiadeiro arranca pela esquerda e toca por cobertura. Este vale replay. Final cruzeiro 4. Rogério Laje, Luiz Sermão. Montou de novo o torno. Para Cleisson de cabeça. E... É disso que o povo basta. No cruzeiro, Cleisson, camisa 7. Mas pelo comando do ataque, numa bola levantada para Toto. Ele de cabeça serviu, Cleisson de peito. O goleiro, Gilberto, não segurou firme no rebote. Albert. Dois minutos. Betinho cobra o escanteio. Toto tenta de cabeça. E a bola acaba sobrando para Luizinho marcar. 1 a 0. O time volta para o segundo tempo com a mesma disposição. Mas a pontaria não está boa. Veja só que gol perde Roberto Gaúcho. Enquanto isso, o Rio Branco tenta empatar. Nessa jogada, a bola entra. Mas não vale. O árbitro dá falta em Paulo César. Este foi um dos três gols que o Rio Branco teve anulados pelo juiz Marco Antônio da Cunha. Já nos descontos, Donato cruza da esquerda em Douglas de Peixinho. Despacha o Rio Branco. Cruzeiro 2, Rio Branco 0, placar final. Rio Branco. O time de Belo Horizonte começa procurando o gol. E logo aos cinco minutos, Renato recebe na área e começa a despachar o time de Andradas. Está aí novamente o primeiro gol do jogo. E para comemorar, Renato vai à beira do gramado mandar um recado para a torcida americana. E o Rio Branco entrega o ouro. Esquerdinha dá um tremendo presente de Papai Noel para Renato que avança. E só tem o trabalho de escolher onde quer fazer. Ficou mais fácil que tirar bala de criança. 2 a 0. A conta não para. Toto leva como quer. Vê Cleisson chegando e deixa o número 10 em ponto de bala para fazer mais um. É gol atrás de gol em apenas 15 minutos de jogo. Mas Aguinaldo cai bem pela esquerda. Ajeita como quer e levanta na área com açúcar. O goleirão sai catando borboleta. E Renato, tranquilo, tranquilo, bota a cabeça para funcionar. Confira, o Cruzeiro chegou a 4 no placar. Os jogadores do Rio Branco cobraram o ensaiadinho e Gerson Américo fez. Vale a pena ver de novo. Foi um golaço, hein? No segundo tempo, o Cruzeiro voltou querendo mais. E bastou querer. Edson lança Toto que garante a artilharia. É o décimo primeiro gol de Toto no campeonato e o quinto do Cruzeiro no jogo. Jair Pereira resolve mexer. Sai Renato, entra Renatinho. No primeiro lance do garoto, ele mostra que tem futuro. Cruza para Toto que cabeceia fraco. Aí está ele de novo, Renatinho aprontando perto da meia-lua. Aguinaldo pega carona e faz. 6 a 1 Cruzeiro. O goleiro Sidmar se esticou e não pôde fazer mais do que isso. Sobe na área do Rio Branco e depois do bate-rebate, Rogério Lange com o pé calibrado deixa a marca dele. O número 5 fez o sétimo da goleada. Não para por aí. Cleisson vai com tudo pela direita e solta o foguete. Toto, muito esperto, deixa o goleirão na saudade. Não vá perder a conta. É 8, com a bola chorando e tudo. Campo ao lado dos jogadores de América e Cruzeiro. Antes da bola rolar, tem recadinho cheio de veneno no pique da festa. Eu acho que é importante a gente vencer, né? Agora as provocações, eu vou ver quando começar o jogo. Se provocarem, já já vai ter gol e já já se zoomeu o gesto. Boiadeiro vem comandando o ataque azul. Ele lança Renato na área. O zagueirão Marins dorme no ponto e o gaúcho não perdoa. Reveja o chapeuzinho de Renato em Milagres. Um belo gol, Cruzeiro. 1 a 0. Mas o América está ligado. Olha aí o Robson avançando pela esquerda e lançando o Ronaldo. O lateral cruza na medida para Flávio cabecear a queima-roupa. Uma testada mortal para deixar tudo igual no Mineirão. 1 a 1. O negócio é tentar e tentar sempre. Desta vez a bola vai parar nos pés de Roberto, que entra chutando. Renato desvia para o fundo das redes. O oportunismo puro de Renato para detonar a alegria na arquibancada cruzeirense. 2 a 1. O tempo regulamentar já está esgotado. Quando Euler aparece pela direita, o cruzamento encontra Luiz Cláudio sozinho, sozinho, para mandar uma bomba no alto. Sem defesa para Paulo César. Veja aí, em outro plano, o gol do empate do América aos 47 minutos. Todo mundo achava que o jogo iria ficar no 2 a 2, mas olha aí o que aconteceu. Boiadeiro lança Renato na área. Ele faz boa jogada e chuta fraco, mas é Luiz aceita. Pois é, domingo é dia de frango, mas na hora da decisão não pode, meu filho. E o Renato é só vibração. Aí termina o primeiro jogo da filaníssima. Cruzeiro 3, América 2. Eu vim aproveitando durante a semana, eu queria fazer gol e calar a boca deles. Espero que eles voltem o domingo que vem para dar mais renda. No Mineirão, Cruzeiro em América vale o título mineiro. Cruzamento de Betinho encontra Renato na área, é o primeiro do Cruzeiro. Olha de novo, Renato Gaúcho de cabeça, 1 a 0. 2 minutos de 22, Renato sai para a comemoração. 3 minutos de novo no Cruzeiro. No segundo tempo, Betinho arranca e lança Renato. A defesa do América para, mas Roberto Gaúcho não quer papo, não. Repare no replay como Renato tenta o drible, mas Roberto Gaúcho é mais rápido. Cruzeiro 2, América 0. Cruzeiro bicampeão mineiro, ano de festa. Depois da conquista da Supercopa. Cruzeiro bicampeão mineiro, ano de festa. Cruzeiro bicampeão mineiro, ano de festa. Cruzeiro bicampeão mineiro, ano de festa. Obrigado.